Oi, vampiro! Oi, sereia! Quer me beijar? Vampiro Romeu e sereia Julieta! Devolvam-os! Os brinquedos são nossos! Vejam se conseguem alcançar! Não conseguem! Vocês são pequenos perdedores! Vocês estão prestes a ver quem dirige esse colégio! Corre, mãe! Aqui! Se esconda! Venha rápido! Parem! O quê? O que aconteceu? Onde estamos? Sereia? Vampiro? De agora em diante! Sou a diretora da prisão! Sorriam, pessoal! Para com isso! Está muito claro! O quê? Não! Eu tenho todas as chaves! Agora eu sou a chefe! Vocês são meus prisioneiros perdedores! Vão se trocar! Eu não vou fazer isso! O quê? Laranja não! Não tomou para o vampiro! Que drama! O que você está rindo? Aqui está o seu manto! Oh! Meio sereia! Meio zebra! Não gosto de usar listras! Não é justo! Por que eles me trancaram em primeiro lugar? Qual o problema? Você! Por que você me aprisionou? Não! Isso dói! Agrediu o policial! Condenado a 100 anos! O quê? Não! Liga para o meu advogado! Sai! Por que eu estou aqui? É injusto! Para com isso! Você vai estragar minha maquiagem! Agressão ao policial! Condenado a 100 anos! Isso é muito ruim! Olha o vampiro! 10 mil curtidas equivalem a menos 10 anos! Uau! Olha! 25 mil curtidas equivalem a menos 20 anos! 50 mil curtidas são menos 100 anos! Gente, por favor, nos ajudem! Nos dêem 50 mil curtidas! O que é isso? Ela está dormindo! Ótimo! Essa é a nossa chance! Vampiro, onde você vai? Ei, vem! A liberdade é incrível! Excelente! Eu também posso fazer isso! Eca! Eu vou mergulhar aí com certeza! Ai, mas o que eu faço então? Não deu certo? Não! Ah, eu já sei! Tem um plano! O que é? Vamos transformar você numa vampiro! Depois num morcego! A próxima coisa que você saberá é que está livre! Opa! Parece um plano incrível! Deve ser bem fácil! Se prepara! Eu já fiz isso um milhão de vezes antes! Minha boca está cheia de escamas! Que nojo! Que pena! Eu odeio peixe! Precisamos de um plano B! Seu pedido? Ah, obrigado! Isso é estranho! Isso é estranho! Muito suspeito! Olha o que eu tenho aqui! Pão fresco e incrível! Tem mais do que isso! Esse é o segredo para um sorriso de vampiro! Abre bem a boca! Mais um pouco! Que tal agora? Excelente! Aham! Peguei em flagrante! É estritamente proibido infiltrar itens! A pena para isso é... Mais cem anos de prisão! Ela é maluca! Verdadeiro monstro! Bem, você vai ver! Psicopata! Mais cem anos de prisão para você! Quê? Nossa! Ai! Chega! Ai! Minha cabeça! Um rabo? Tenho que removê-lo! Ai! Tenho uma ideia! Já volto! Uh! Sua! Calma! Sou eu! Tão engraçado! Vou pegar suas pernas! Mas você tem que cantar pra mim! Sem problemas! Vindo aí! Uau! Funcionou! Quem diria! Nossa! Isso tá me fazendo rir muito! Você tava dizendo alguma coisa? Não consegui ouvir! Aprenda a andar primeiro! Muito engraçado! Isso é legal! Entendi! Vou consertar! Meu Deus! Cadê ele? Ufa! Houve uma liquidação! Não pude evitar! Aqui! Experimenta! É pra você! Obrigada! Não tá bom! Que tal agora? O que acha? O que? Cachorro quente? Isso me ofende! Próximo! E agora? Cara, é perfeito! Magnífico! Toca aqui, melhor amiga! Ups! Onde eu tô? O que tá acontecendo aqui? Vocês estão tramando alguma coisa? Não é o que você acha! Há uma explicação! Por que todas essas coisas estão aqui? Você... Você não vai pagar por isso! Sal? O quê? Você não vai sair desse círculo! Eu tô preso! Socorro! Vai ser alguma coisa! Ela me prendeu! Sério? Pronto! Pode ir embora! Uau! Eu tô livre! Você é uma verdadeira fada! Espera aí! Quero ver sua pele de perto! Santo mar! O que é de errado com isso? Tá horrível! Precisamos fazer algo a respeito o mais rápido possível! Pra sua sorte, olha o que eu tenho! Prepare-se para um tratamento de verdade! É isso? Primeiro passo já foi! Agora precisamos lavar seu rosto com uma bela esfoliação! Pronto! Pode esfregar! Minha pele está tão macia! Hora de uma máscara milagrosa! Ah! Espero não ter exagerado! Enquanto a cliente não está olhando, posso arrumar o cabelo dela! Uau! Excelente efeito! Sim! Hora de tirar a máscara! Como está? Olha pra lá! Onde? Surpresa! Ah! O que é de errado com você? Isso é pra você! Ative o modo frio! Rapaz, funciona! Vamos lá! Nossa! Realmente muito lindo! Espera aí! Outra peça pra meu cabelo! Uau! Fabuloso! O que é isso? Vou experimentar! Vou experimentar! Tão legal! Bem, bem, bem! Vamos ver! O que você está fazendo? Vou explicar! Vamos tirar novos olhos? Escolha uma cor! Uau! Isso é tão divertido! Azul! Não é bem a minha cor! Tanto faz! Vamos brincar de novo! Vermelho? Assim, adorei! Incrível! É como se você tivesse nascido com eles! Isso é tudo culpa sua! Quem me deu essa máscara? O que é isso? Não é meu! Não tenho ideia! Vocês não vão escapar em pulos! Jantar sabroso! Não se atreva! Então o que vamos comer? Precisamos inventar alguma coisa! Eu já sei! Ei, espera! Depressa! Morde ela! É, o que isso fede? Tem alguma vez que eu vou os dentes? Então é isso que está fedendo? Rosquinhas de alho? Quem come isso, afinal? Então, o que estamos fazendo? Eu já sei! Pegue um pouco de ketchup! Excelente! Ai, acho que ela está doente! Doutor! Estou aqui! O que há de errado com ela? Ufa! Ela precisa de uma grande injeção! Você vai me matar? Não! Você ia me matar! Eu tentei te salvar! Salvar? Com essa agulha gigante? Isso é fascinante! Acho que o guarda vai levar o bolo! Acredito em você! Você consegue! Me copie! Entendi! Vou tentar! É, é desagradável! Você me envenenou! Foi mal! Está tudo bem! Estou vivo! Nós faremos um exame minucioso! Vire! Bem, bem, bem! O que temos aqui? Aqui estão! Pequenas asas! É engraçado! É sim! Já sei! Uau! Eu consegui! Excelente! Vou decolar! Ai! Queda espetacular! A chave é focar! O que é isso? Meu Deus! Meu item interior favorito! Cadeira elétrica! Onde vamos nos esconder? E pessoal! Acertem a joinha! Depressa! É urgente! Suas curtidas são literalmente uma tábua de salvação! É muito pouco! Continuem assim, ok? O trabalho pode esperar! Bom sonho, perdedores! Tchau, tchau! Ah sim! Ela deixou o uniforme para trás! Sorte minha! Você é oficialmente o guarda! Eu já sei! Agora vamos testar! Oi! Oi! Você poderia me ajudar? Eu fiquei preso por acidente! Não sei como aconteceu! Venha! Aqui estão as chaves! Entregue as chaves! Ah, obrigado! Tão gentil da sua parte! Sim, finalmente! Nós temos as chaves! Qual é? Essa! Ah sim! Uau! Primeiras damas! Tchau! Procuradas? Ao trabalho! Me deixa sair! Te peguei! Fiquem aí! Que bagunça é essa? Você está presa! Chega de caçar sereias pra você! A justiça foi feita! Ai! Meu queixo! Você espera aqui! Você está presa? Ela merece! Espera um minuto! Ah, eu já sei! Vocês dois estão presas! Não! Já terminamos? Olhem pra câmera! Sou louco a posições de foto! Nossa, meu cabelo! Espera aí! Eu preciso me arrumar! Prontinho! Meus olhos! Ups! Na verdade, eu estou perdido! Cadê o vampiro? Caramba! Você não pode tirar fotos minhas? Sem reflexo! Ok! Tenho uma boa ideia! Vou desenhar... Vou desenhar um retrato! Fique aí! Não é tão fácil! O que está demorando tanto? Já faz uma eternidade! Pronto! Criminosos altamente perigosos! Você chama isso de retrato? Uma criança de dois anos pode fazer melhor! O que há de errado com isso? Chame um artista de verdade, surpreendedor! E deixa sair! Eu não posso ficar numa cela assim! Ela está tentando me matar! Eu nem me importo com ela! Obrigado, oficial! Isso vai enterrar o machado! Sua metade! Sua metade! Não ultrapasse! Meu território está fora dos limites! Ninguém se importa! Meu celular vai ficar lindo! Minha cela vai ficar linda! Uma ideia! É isso! Uma piscina cheia de balões! Ah, sim! Vivendo meu sonho! Larga isso! Nada de bebidas na prisão! Tá vendo? Eu vou te dar uma lição! Velas? Tá tentando... Tá tentando começar um incêndio? Não! Nada de velas na cela! Você tá abusando da sua autoridade! A bebida é minha! Esse cara é sem coração! Velas! Uma bebida! Hora de fazer uma pausa e relaxar! Minhas costas! Chega de romance no lugar de trabalho! Aham! Já vi fechaduras como essas antes! Só preciso de um grampo e paciência! Não há! A questão é por quê! Já sei! Pessoal! Nos ajudem a desbloquear isso! É só apertar o botão de curtida para que eu possa sair da cela! Tem que pensar bem sobre isso! Existem outros caminhos para a liberdade? Obviamente, todos os ralos levam você para o mar! Meu pobre nariz! Tão fedorento! Bem, não tenho escolha! O quê? Que audácia! Oficial! Há uma sereia! Há uma sereia solta! Há uma sereia solta! Há uma sereia solta! De jeito nenhum! Sério? Como você pode ver! Ralo abaixo! Vou recuperá-la! Boa ideia! Eu vou pescar! Até logo! Ah! Pegou! Hã? Enorme perda de tempo! Preciso de outra coisa! Sereia! Cuidado! O que é isso brilhando? Minha estrela! Eu estava procurando isso! Incrível! Me confundiu! Tenho um fugitivo para pegar! Mergulhando de cabeça! Ufa! Te peguei! Eu quase fugi! Tão mal educada! Chega de fugir! Assista e aprenda! É assim que você sai da prisão! Hum! Queijo duplo! Meu favorito! Molho de alho tornaria tudo ainda melhor! Que delícia! Tchau, perdedor! Não estou me sentindo bem! Você está bem? Isso pode ajudar! Estou de volta à cela? Você é a razão de estarmos presas! Você tentou me morder! O que você estava pensando? Não! É tudo culpa sua! Você usou aquele perfume nojento! Eu usei? Não foi assim? Vamos nos arrumar antes isso aí! Uau! Sua bolsa de maquiagem está cheia de coisas legais! Eu estou linda! Presumo! Já que nunca vi meu reflexo! Você está sempre linda, amiga! Te viemos aí! Um minuto! Vou pegar meu perfume! Tem um cheiro único! Comida! Você está ficando maluca! Meu perfume é totalmente tranquilo! Nossa! Viu? A culpa é sua! Ative o palpite! Armaram para mim! Temos que descobrir quem está por trás disso! Para isso precisamos sair! Vocês não conseguem se acalmar? Qual é? Isso nem passou pela nossa cabeça! Seu pedido! Nosso icônico cheeseburger duplo! Só um minuto! Dinheiro! Espera aí! Ei! Eu estou com fome! Eu tenho um plano! Entregue o hambúrguer! E pronto! Aqui está o dinheiro! Finalmente! Espera um minuto! Pera aí! Tem uma papatana saindo! Opa! Vamos sair! Vocês perdoam! Esse lugar deixou elas loucas! Isso foi estranho! Ok! Preciso ir! Perdemos de novo! Por que está tão quente aqui? Vamos ligar o ventilador! Ah, sim! Ah, sim! Ao trabalho! Que tal isso? Vamos lá, mana! O ventilador está desligado! Vamos ver o que ele faz! Ah, coitadinho! Qual o problema? Não está funcionando! Esse calor está insuportável! Sereia! Vem cá! Claro! Muito melhor! Você está acenando com muita força! Para com isso! Eu deveria ir! Larga isso! Para! Fico feliz em ajudar! Valeu! Você pode voltar ao seu companheiro de cela! Vampira! Ela se soltou! Mas posso recuperá-lo! Toda dor de sangue! Deve servir! Ah, credo! Mas vampiros adoram! Comida! Ah, sim! Vem aqui! Bebida! Chega! Acorda! O que foi isso? Outro desastre! Eu fui mais esperto que vocês! Era um artigo importante! Meu aniversário! Esperei o ano todo! Ah, gosto! Divino! Bolo! Que delícia! Eu gostaria de uma fatia! Como conseguimos? Eu já sei! Farei um colar de aniversário com presas! E vou dar em troca de um pedaço de bolo! Vou dar um presente para aniversariante também! Há gemas deslumbrantes em forma de concha! Uma peça única! É isso que vamos fazer! Vamos com o colar! Ah, são gemas! Gente! O que eu devo dar ao guarda? Comentei abaixo! Feliz aniversário! Ah, valeu! E o bolo? Bolo? Claro! Pode comer! Uau! Bolo é muito grande! Não passa pelas barras! Ah, que injusto! Eu só queria uma fatia! Por que vocês não estão comendo o bolo? Não tá bom? Acho que tá muito doce, né? Eu adoro açúcar! Hum, tô cheio! Que desgraça! Já tentamos de tudo! Ainda não! Vamos usar seu super poder! Cantar! Que barulho é esse? Pronto! Vamos dar fora daqui! Finalmente! Espere aí! Não podemos ir embora sem uma despedida! O que? É o perfume! Mesmo cheiro! Ah, não! Comida! Você tá maluca! O que? Incrível! Ele armou pra gente! Vamos forçá-lo a admitir isso! Porque eu tô algemado! Confesse! Eu não sei de nada! Isso vai fazer você falar! Não! Por favor! Não! Não! Vamos drenar o sangue dele! Má ideia! Uma estaca de madeira! Você tá falando sério? Isso vai funcionar! Acredita em mim! Ah! Faz cócegas! Chega! Levem o povo embora! Eu vou contar tudo! Eu tava jogando dados como sempre! E aí meu chefe veio... E aí meu chefe veio falar comigo... Chega de relaxar! Preguiçoso! Você pode recuperar quando ouvir criminosos na cela! Ao trabalho! Estou indo! Ah! Não tem ninguém aqui! Hora de trocar o perfume! Foi basicamente isso que aconteceu! Ah! Patético! Que vergonha! Aprendi a minha lição! Eu juro! Me ajudem! Tudo bem! Te pegamos! Capitão! Você tem que ver isso! Isso é o que o seu oficial fez! Não me machuque! Entra no armário, perdedor! Você não pode fazer isso! É muito errado! Você quer que eu vá pro armário? Claro! Sim! Legal! Um, dois, três! Todas as boas estão no lugar! Ufa! Consegui! Segura firme! Valeu! Bom trabalho! Você merece isso! Eu tava fazendo meu trabalho só isso! Finalmente! Tão comovente! Você tá chorando? Enxugue suas lágrimas! Eu não tô me sentindo bem! O que é de errado com ela essa vez? Você tá bem? De jeito nenhum! Você tá grávida! Tem que ir! Que loucura! Espera, querido! Mamãe tá indo! Cadê todos os carros? Ei! É alguém! Santo vampiro! Venha! Eu vou lhe dar uma carona! Tá maluco? Você não tá vendo que minha barriga é do tamanho da sua bicicleta? Eu não vou entrar nessa, seu pelácio de lixo! Sai daqui! Isso é só uma nerd! Não uma vampira! E uma perdedora! Pega isso! Tô tão infeliz! Eu também quero ser uma vampira! Ei, você! No carro! Eu tô aqui! Você pode me dar uma carona? Para! O que você tá fazendo? Quase dei a luz aqui mesmo! Opa! Foi mal! Nada demais! Você poderia me levar pro hospital? Uma emergência! Claro! E pra me pagar, você tem que me morder pra eu virar um vampiro! Feito! Ok! Entra! Obrigada! Vamos lá! Ah não! O carro parou! O que fazemos? O bebê vampiro vai chegar em qualquer momento! Tem que ir! Mais rápido! Eca! Tá cheio de fumaça! Caramba! Meu carro! Tanto lixo! Limpa tudinho! Tudo bem! Eca! Tá tão empoeirado! Eu não quero dar luz num carro sujo! Vou fazer uma pausa por enquanto! Fique calma! Temos que esperar! A limpeza está em andamento! Eu serei rápida! A caminhonete está impecável! Hora de dar uma mordida! Ok! Mas primeiro eu vou querer comer essa maçã! Ai! Meus dentes! O que você fez? Agora você não tem nada com o que me morder! Ai! Contrações! Dá um segundo! Espera aí! Não joga fora! Temos que preparar o caminhão pro bebê! Um cobertor macio! Muitas almofadas! Um tapete fofo! Ei, vampira! Cadê você? O que você está gritando? Você pode ir! Eu terminei! O que é isso? Rosa? Eww! Vampiros oideiam rosa! Muito doce e fofo! De jeito nenhum vou dar luz com... Rosa em todos os lugares! Meu maior sonho é ser um vampiro! Eu literalmente faria qualquer coisa por isso! Eu poderia até desistir do rosa! Mais vermelho e preto! O que mais poderíamos acrescentar? Almofadas combinando! Acorde seu super-herói interior! Ups! Desculpa! Isso é seu! Uau! Consegui! Uma caminhonete de vampiro completa! Vampira! Vampira! Cadê ela? Ah! Tenho que atraí-la com o cheiro de algo doce! Siga o cheiro! O que é isso? Ninguém convidou vocês! Quem me acordou? Não! Não consigo ouvir nada! Pense em alguma coisa! Como faço para recuperar minha audição? Tenho uma ideia! Sou o melhor médico de todos! Vou pegar isso emprestado! Aqui! Segura o microfone! Minha música é uma delícia! Olha o que eu tenho aqui! Hã? O que é isso? Estamos prestes a ver o seu bebê! Vamos ver o que temos aqui! A foto não está carregando! Que estranho! Pessoal, por favor, apertem o botão de curtida para a gente ver a foto! Está funcionando! Ah, não! Está com problema de novo! Eu estou com fome! Ok! Um soro especial para você! Desfrute da sua refeição! Está funcionando! Continue bebendo! Aqui vem a sobremesa! Ei, vampira! Acordar daqui a 200 anos? Sério? Bem, Dracoleta! Você está em apuros! Vou dar à luz! Tipo, agora? Sério? Sim! Tome alguma atitude! Bem! Vamos dar à luz a um bebê, eu acho! Vem até mim, garoto! Vai em frente! A luz está muito forte! Tudo bem! Aqui, coloca os óculos! Não vai ajudar! Eu preciso de um teto! Ok! Então, e aí? Oh, querido! Bem-vindo ao mundo! Meu bebê vampiro! É isso! Agora me morda! Não posso! Eu estou segurando o bebê! Ok, justo! Essa árvore vai funcionar! Pronto! Prontinho! Você pode colocar o pequeno vampiro no berço! Incrível! Tchau, tchau! Uau! Eu estou muito linda! Bebê vampiro! Fique aqui! Coisa mais adorável do mundo! Por que ele está chorando? Olá, querido! Qual o seu problema? Por que ninguém me ama? É! Que nojo! Meu bebê! Qual o problema? Calma, amor! Minha querida! Eu vou ser assustadora! Sai daqui, sua nerd! Que maldade! Eu também quero ser uma vampira linda! Ah, tudo bem! O que? Isso é calma! Para de chorar! O que eu devo fazer para mantê-la calma? Me morder? Tudo bem! Uau! Estou pegando fogo! Então, eu sou uma vampira linda ou o quê? Odeio dizer isso a você! Cadê meus dentes? Meu cabelo lindo! Desculpa, não funcionou! O quê? Só piorou tudo! Caramba! Qual é esse anima? Você será uma vampira! Aqui está o nosso plano! Roupa de vampiro, maquiagem e dentes! Ah, sim! Começando com essa roupa! Experimenta! Sim! Sou uma prodígio da moda! O que acha? Incrível! Roupa de vampiro pronta! Passando para a maquiagem! Deixa eu ver esse rosto humano! Vamos transformar-no no rosto de um vampiro! Quanto mais pálido, melhor! Incrível! Coloque essa máscara misteriosa! Eu cuidarei do resto! Uau! Que imagem linda! Legal! E meus dentes? Ah, sim! Aqui estão esses paizinhos! E quero ser um vampiro! Não uma morsa! Alho para os dentes! Abra mais a boca! Isso fede! Sim, não é o cheiro mais agradável do mundo! Que nojo! Eu já sei! A arte salvará o dia! Ah! Olha os dentes! Tão real! Você acha? Deixa eu tentar! O que você está fazendo? Uau! É tudo por causa das minhas novas presas! Meus dentes são super fortes! Olha, Jenna! Eu mordi uma árvore! Obrigado pela ajuda! Come um doce! Ai, meu dente! Você pode dar uma olhada nisso? Deixa eu ver! Ah não! Meu dente quebrou! O que? Para de chorar! Um novo vai crescer em breve! Você vai ficar bem! Se acalma! Uau! Um milagre! Você se tornou uma vampira! Tipo, sério? Você tem que se olhar no espelho! Olha! O que? Você está brincando comigo? Eu ainda sou uma nerd! Você é uma vampira linda! Me ajuda a me ver! Pessoal, encontrei cinco diferenças entre a minha aparência agora e a do nerd e a da nerd no espelho! Olha o que eu encontrei na floresta! O que é isso? Tô confusa! Deixa eu ver! É só uma bola aleatória! Aí! Precisamos ir mais rápido! Cubone, vai pegar! Te peguei! Vampiro! Eu tô com medo! Vampiros são assustadores! Eu tô sozinha nessa! Pikachu adormeceu! Que bom! Para o hospital! Pikachu, nós vamos te salvar! Primeiro, abandonando as asas assustadoras! Pronto! Agora... Os dentes! Pronto! Vamos tirar essa capa e aí podemos passar para a cirurgia! O coração do vampiro malvado será substituído por um coração amoroso de Pokémon! Algo deu errado! O pulso sumiu! Ah não, Pikachu! Estamos perdendo ela! Pessoal, precisamos da sua salvação! Aperta um botão de curtida para salvar o Pikachu! Pika! Você voltou! Ah, sim! Conseguimos! As ferramentas e as baterias estão aqui! Podemos começar a consertar os piscas! Oi! Baterias? Eu amo isso! O que ela tá fazendo? É um lanche! Não! Eu preciso das baterias! Fica fora disso! Mas é tão difícil de resistir! Ah, são minhas! Tô me sentindo mal! Pikachu! O que foi isso? Pikachu! Ela precisa de ajuda! O que foi isso? Que cheiro é esse? Alguém precisa de um banho! Tinha uma ideia! Bolhas de sabão! Muitas! Mas pareceu a melhor coisa de todas! Funcionou! Limpamos o Pikachu! E se você se refrescar também? Não tenho ideias! Alto e claro! Ops! Nenhum único Pokémon vampiro por aí! Ei! Fica acordado! Isso! Ah! Só vendo coisas! Que barulho é esse? Tem que verificar! Quem tá aqui? Saia pra lutar! Ei, ninja! Alguém plantou um ovo! Cuide disso! Mas como? Eu tenho uma ideia! Quase deixei cair! Um livro de feitiços mágicos! Tava por aqui! O ovo deve ser incubado! Não tem outro jeito! Tiago, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Acorda! Eu peguei o manual! Tem tudo aqui! Primeiro passo! Colocar o ovo na banheira! Cobrir com slime! Polvilhar com purpurina! O banho está pronto! Adicionando slime! Agora a purpurina! Eu tô cheio de purpurina agora! Incrível! Adicionando purpurina à água! Pronto! O último passo! Coloque uma gema ao lado do ovo! Onde podemos conseguir uma? Fica calmo! Isso é uma flor da riqueza! Vou sentir que tá perto! Espera por mim! Estamos quase lá! Aqui! Tô vendo! Vamos levar todas! Corre pro caminhão! Vou pegar as joias! Também posso fazer isso! Consegui as joias! Tu também! Mergulhe as gemas na água agora mesmo! Uau! Essa é a coisa mais louca que já vimos! Era o Psyduck novo! Olha isso! Psyduck precisa de uma cirurgia urgente! Enfermeira, bisturi! Vamos ver o que há de errado! Ah, não! Isso não é nada bom! Fósseps! Vou tirar essas pragas do Psyduck! Não vai ficar nenhuma! Agulha! Tudo que tem que fazer é costurá-la! Voilá! Vitória! Toca aqui! O quê? Não, delicioso! Não! Tenho que neutralizar ela! Garantido! Ei! Pode acordar! Ela tá acordada! Ok! Oi, Psyduck! Para com isso! Peguei ela! Vampiros Dráculos Forever Vanishes! Ei! Qual o problema dela? Olá! Eu sou o Psyduck! Prazer em conhecê-los! Deu certo! Toda essa gritaria me dá dor de cabeça! O Miel tá vagando por aqui! Vamos pegá-lo! Eu trouxe corda! Por ali! Esquerda! Tio Bono, você tá brincando comigo? Pra lá! Você tá tão ferrado! Não se atreva, vampiro! Acho que isso vai te ajudar! Desejo de leite? O quê? É slime! Uma fraude! Ah! Já chega! Você tá me assustando muito! Hora de resolvermos o problema com nossas próprias mãos! Finalmente! T-Bone, ajuda! O slime de leite vai curá-lo! Tá funcionando! Ah! Sabe... Não é inútil! Ah! É minha cabeça! Oi! Tá se sentindo diferente? Por que eu tô amarrado? Você tava brincando com um novelo de lã e se riscou! Ah! Eu adoro brincar! Ótimo! T-Bone? Pra onde ela foi? T-Bone? O quê? Opa! É outra pessoa! T-Bone! 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 Obrigado.